Um jovem de 21 anos, identificado apenas como The Jason, foi preso por adulteração de veículo na Zona Leste da capital. Em patrulhamento pela rua Plácido de Castro com José Amador dos Reis, a guarnição avistou essa motobis que você vê nas imagens. Na pesquisa na placa, foi constatado que não se tratava dessa moto, era de outra moto da cidade de Jaru. Foi verificado ainda que o chassi da motocicleta estava raspado. O suspeito alegou que comprou essa motocicleta de um sitiante e que esse sitiante teria comprado ela em um leilão como sucata. Diante do fato, The Jason foi conduzido até a central de flagrantes por adulteração de veículo e ele que foi apresentado ao delegado plantonista para que sejam tomadas todas as providências que o caso requer. As imagens são de Osnaldonicar, John Silva para o plantão de polícia, o retrato da realidade sem retoques. E aí Tchau, tchau.